Onde é que tu vais? Bem café. O César, tu dias era comprar uma máquina nova daquelas de café? Melhor que aquela porcaria que está ali, uma catita. Olha, o Vitor deu um iPhone. Vê lá, e o Chiu? Não, Gabi, eles estão mãos largas. Estou promovido? Só se for de cada outra burra. Mas se fosse a vocês, não me ria. É que ele só ofereceu uma máquina de café iPhone que é para ver se ela deixa de ir lá o café. Ah, ainda por cima ela não estava a contar e agora estava a rascar com as contas. É hoje. E tu agora, onde é que vais? César, estou a falar contigo. Onde é que tu vais, César? Cé... Bonito serio, não é? Calma, já vai. A minha irmã já está deitada? Já está a dormir. Quero mesmo que ela tenha paz. Tenho que ter uma conversa contigo. Faz lá a vontade. Diz lá, o que é que faz? A história é essa de não queres que a minha irmã te no café? Posso falar do quê? Do quê, o quê? Ou não ofereciste uma máquina? Hum? Porque não queres que ela vá lá o café? É verdade ou não? Mas eu vejo a minha irmã aflita porque não tenho dinheiro para pagar a renda cá de casa. Isto é vergonha, mãe. Hum? Mas que mais? E para mim? Aqui. Aqui o dinheiro da renda. Para mim é o pilhado. Ser homem. Ser homem e vê se tens dinheiro para alimentar os teus delírios. Isto é vergonha. Merda do teu dinheiro sujo! Passa-te aqui! César. Eita, menino. O que é que estás aqui a fazer? A próxima coisa que eu quero é ver os dois homens que eu mais amo à luta. Agora, eu não vou deixar que este gajo está afasta em tua família. Nem eu ia permitir isso, César. Eu já falei com o Victor. Eu não vou deixar de aparecer no café. Não, não vai. Mas ouve uma coisa, César. Esta aqui é a minha casa. No outro bairro. No outro bairro. As coisas aqui resolvem-se a conversar. Voltas a entrar pela minha porta. Da maneira que eu entraste hoje? Não, não, não. Isto não vai acontecer, hein? Não, não voltas a entrar aqui e a mandar. Fica-me lá. Vá-me a sair. Não, tu está a avisar. É só um aviso. Voltas a fazer uma cena destas e vais comigo à espada. Deves achar que eu tenho medo de ti por ser explícito. Não tens, mas devias ter. Vitor! César! Está tudo resolvido! Podes ir embora. Está tudo bem. Vai. Vou-me embora. Vou-me embora porque a minha irmã... Isto está tudo resolvido. Estás a ouvir? Oh, Bófia. Estou a ouvir. Deves ver se ganhas juízo, rapaz. Tu cá fora podes ser o maior, mas lá dentro. Tu és só mais um. Se precisares de alguma coisa... Se precisares de dinheiro, alguma coisa que tu precises, falas comigo, contas comigo. Uhum. Passas de um café? Vamos. 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 Vamos.